Esta bonita viagem estudeve tudo a andar em média pelos 80 anos. E todos nós sabemos muito bem o que é fato. Lembrámos-nos ainda daquelas ondas de telefonias em que era preciso bater-nos para elas sofrerem. Lembrámos-nos perfeitamente do Fernando Ferreira quando se referia à mãe. Quando ela for para os céus, seja eu que fecho os olhos àquela que abriu os meus. Lembrámos-nos perfeitamente desse milagroso António Morão que dizia Ao tempo volta para trás. Ora, todo este percurso, este tão belo percurso, a nossa infância, a nossa juventude, a nossa vida adulta E, enfim, a nossa vida doelhice, tudo isto é fato. Tudo isto existe. E se não reparemos, em quatro verticais, em palavras muito simples, Em pequeno se chorava, minha mãe só me calava a cantar fã. Com mil sonhos de uma sacola, aos 7 anos, fui para a escola a cantar fã. Minha mestra atarefada ensinou-me a tabuada a cantar fã. Mas as lições do amor aprendias eu de cor a cantar fã. A vida é mais engraçada, é menos desesperada a cantar fã. A vida, a guitarra e a viola, mais desconforta e consola a cantar fã. A primeira namorada que tive foi conquistada a cantar fã. Quando ela se despeu, meu anjo no céu sorriu a cantar fã. Amor contente da vida, fiz três vezes de seguida a cantar fã. E de manhã, quando acabou, também ela me deixou a cantar fã. A vida é mais engraçada, é menos desesperada a cantar fã. A vida, a guitarra e a viola, mais desconforta e consola a cantar fã. Os homens, os homens quando obrigados, bom à guerra são soldados a cantar fã. De flor na espingarda, a vitória é celebrada a cantar fã. Rezamos a Jeová, a Deus, ó Buda, ó Malá, a cantar fã. Por diferenças e opiniões, fazemos as revoluções a cantar fã. O mundo, o mundo é mais engraçado, é menos desesperado a cantar fã. O mundo, a guitarra e a viola, mais desconforta e consola a cantar fã. E agora é connosco. Quando eu morrer, enfim, que seja no meu jardim a cantar fã. Se minha mulher chorar, meus netos para a consumar, a cantar fã. Virão-nos bem os amigos, com alguns dos inimigos, a cantar fã. E até meu testamento será olido pelo vento a cantar fã. A morte, a morte, a morte é mais engraçada, é menos desesperada. A cantar fã. A morte, a guitarra e a viola, mais desconforta e consola a todos. A cantar fã. Aplausos.